Veja nesta edição, sonegação de imposto causa prejuízo social. Corpos de estudantes paraenses mortos em acidentes chegam a Belém. Ministério Público Federal treina equipes que vão atuar no combate à corrupção eleitoral. Belém é a segunda capital com pior identificação das ruas. Conheça as regras para a campanha eleitoral e como informar sobre irregularidades. A dica de economia com Pedro Loureiro. Estudantes de Rondônia desenvolve o amor pela música. E Parque do Uting é ponto de atração para ciclistas belémenses. Nazaré Notícias desta quarta-feira, 18 de julho, já está no ar. Um dos problemas graves da sociedade atual é a sonegação de impostos. E o maior prejudicado pela falta de pagamento dessas taxas é a população. Grande parte desses recursos é usado para a melhoria dos serviços públicos. Contratar professores, construir quilômetros de ruas asfaltadas e postos de saúde são alguns dos serviços que podem ser prestados a partir da arrecadação de impostos. No Brasil existem cerca de 86 taxas de contribuição tributária. Quando uma empresa deixa de pagar corretamente as taxas que incidem sobre a emissão de notas fiscais de seus produtos e serviços, por exemplo, os recursos para a manutenção dos serviços públicos diminuem. Para a própria empresa, destacando que o fisco faz uma atuação gradual relacionada ao nível do tipo de sonegação, ela fica sujeita inicialmente a multas que podem ultrapassar 200% do valor de tributo devido e, a depender do caso, em especial caracterizando o dolo, fica sujeita a representação criminal e que também pode até ter pena de reclusão. Contribuição de intervenção do domínio econômico, o CID, é um imposto que incide sobre o consumo de combustíveis. A contribuição social para o financiamento da Seguridade Social, COFINS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS e as taxas processuais do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD, são exemplos de impostos. O crime tributário é tipificado dentro do Código e outras leis complementares em regra são caracterizados com tentativas de burlar o fisco, sonegando informações, sonegando a própria arrecadação de tributos devidos. O site www.impostômetro.com.br dá em tempo real o valor de impostos arrecadados no Brasil desde o início do ano. Quem sonega pode sofrer penalidades que vão desde a multa até a prisão, dependendo do caso. A Lei de Diretrizes Orçamentárias foi aprovada em votação simbólica pelo Congresso Nacional. Ela define os critérios de aplicação do orçamento para 2013. A LDO aprovada prevê salário mínimo de R$ 667,75 no ano que vem. Isso representa um aumento de 7,35% em relação a 2012. O valor é resultado da fórmula criada no ano passado, que leva em conta o crescimento do PIB de dois anos antes e a inflação do ano anterior. Esse valor ainda pode ser alterado pelo Executivo e pelo Legislativo na Lei Orçamentária Anual, que deverá chegar ao Congresso até 31 de agosto. O acidente do ônibus ocorrido nesta segunda-feira no estado do Paraná, que vitimou dez estudantes do Pará que participariam de um Congresso de Informática em Curitiba, deixou toda a sociedade paraense consternada. O governo do Pará disponibilizou uma equipe de psicólogos para o atendimento às famílias dos estudantes. E parentes dos estudantes feridos no acidente viajaram para o município de Ponta Grossa, no Paraná, a fim de acompanhar de perto a recuperação dos universitários que permanecem internados. O alívio de quem recebe a notícia de que está tudo bem. Dona Nazaré é mãe de João Luiz Lima, estudante do curso de Sistemas de Informação da Universidade Federal do Pará. Machucou na cabeça, mas ele disse que não está muito, muito. Ele só ficou tonto, né, que ele bateu a cabeça. E a senhora já conseguiu falar? Já consegui falar com ele. Logo que aconteceu o acidente, umas oito e meia da manhã, eu consegui falar. Ele ligou para mim, dizendo que tinha acontecido. Segundo um representante da empresa responsável pelo pacote turístico da viagem que levava os estudantes para um congresso de informática em Curitiba, está sendo prestada assistência às vítimas do acidente e seus familiares. Os estudantes ainda permanecem na capital do Paraná, alguns hospitalizados, outros em hotéis. Os corpos dos dez estudantes devem chegar a Belém, transportados pela Força Aérea Brasileira. Ninguém vai tomar nenhuma providência que não seja da vontade dos familiares. A ideia é que, como se tratava de alunos que eram muito próximos, alguns inclusive namorados, os familiares se conhecem, a gente pensou em sugerir essa opção, até pelo caso da comoção geral que ficou a cidade, né, e isso poderia favorecer, no caso, o apoio entre as famílias. Era essa a intenção. Mas se não for da vontade, todos os familiares que estão primeiramente entregando a documentação para fazer a liberação dos corpos, que é o mais importante, em seguida todos eles vão ser contactados com relação ao desejo deles de como vai ser feito a questão do velório e o sepultamento. Uma equipe de psicólogos do Hospital Ofir Loiola está à disposição dos familiares. Nós estamos aqui com a equipe de dez psicólogos, né, acolhendo todos os familiares, as pessoas que faleceram, assim como também as pessoas que estão hospitalizadas e os outros que estão lá em viagem, né. É um momento muito de impacto, muito de sofrimento. Então, nós estamos acolhendo e escutando todo esse sofrimento. E hoje nós estamos com a equipe, né, direcionando a residência para aquelas pessoas, pais, mães, tios, avós, que não conseguiram vir para esse atendimento imediato aqui. Após isso, nós iremos encaminhar para uma equipe, né, da UFPA, da psicologia, que irá dar continuação ao atendimento necessário. Apenas 35% das pessoas com ensino médio completo podem ser consideradas plenamente alfabetizadas e 38% dos brasileiros com formação superior têm nível insuficiente em leitura e escrita. É o que aponta a pesquisa Indicador do Alfabetismo Funcional 2011-2012. Os resultados da última edição do indicador mostram que apenas 26% da população podem ser consideradas plenamente alfabetizadas. Os chamados analfabetos funcionais representam 27% e a maior parte da população, 47%, apresenta um nível de alfabetização básico. As eleições estão se aproximando e o Comitê de Combate à Corrupção também já deu início ao seu trabalho. Nesta terça-feira, na sede do Ministério Público Federal, aconteceu o primeiro treinamento das equipes que atuarão nos registros de denúncias de combate à corrupção. O Disque Denúncia funciona sob coordenação da Comissão de Justiça e Paz da CNBB, que representa o Comitê de Combate à Corrupção Eleitoral. A Lei de Combate à Corrupção surgiu em 1997 e junto com ela nasceu o Comitê de Combate à Corrupção, que começou a atuar em 1999, na primeira eleição após a lei. O Comitê visa estimular a participação da população no combate à corrupção, fazendo com que ela se torne fiscal das ações de candidatos à gestão do seu município, do seu estado e do seu país. O Comitê de Combate à Corrupção Eleitoral tem um papel muito importante, que é contribuir, através dos comitês que nós chamamos de Comitês de Combate à Corrupção Eleitoral, num processo pedagógico, num processo didático pedagógico, que começa desde a formação, passa pela informação e também pela criação de comitês que possam contribuir com a população para que ela venha participar de uma campanha que nós chamamos de campanha limpa, de uma campanha consciente, de uma campanha honesta, denunciando todo e qualquer tipo de prática de corrupção eleitoral. Desde quando foi instalado, o Comitê registra várias conquistas no combate à corrupção eleitoral. Nós temos percebido que existe um progresso, um verdadeiro aperfeiçoamento para facilitarmos a participação da população e também facilitarmos o procedimento dessas denúncias. É muito importante saber que a denúncia chega no Comitê de Combate à Corrupção Eleitoral, e imediatamente ele é encaminhado para esse órgão que tem a sua competência de depois encaminhar para os servidores locais. Na manhã do dia 17 de julho, aconteceu o primeiro treinamento das equipes que atuarão no recebimento das denúncias. Os voluntários tenham maior conhecimento sobre a forma de preenchimento, a forma de atendimento ao eleitor, sobre as principais irregularidades, como compra de votos, propaganda eleitoral e outras irregularidades eleitorais, conduta vedada, abuso de poder. Este ano, as denúncias serão avaliadas de maneira mais rápida que nas eleições anteriores. O cidadão entra no site da Procuradoria, encaminha o e-mail, o preenche o formulário. Esse formulário é automaticamente recebido pela Procuradoria Regional Eleitoral e distribuído para o membro competente. Esse processo ele dura em torno de 3 a 4 minutos, então assim, o membro do Ministério Público e o juiz eleitoral, ele tem uma facilidade maior de investigar e uma agilidade maior em executar esse trabalho. Para um trabalho mais eficaz, o Comitê de Combate à Corrupção conta com a veracidade das informações repassadas pela população. Nós esperamos que as denúncias sejam consistentes, que as denúncias sejam muito bem fundamentadas e que elas sejam também encaminhadas de forma muito responsável. Isso para nós é de suma importância. A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara Federal analisa a proposta de emenda à Constituição que permite a acumulação de cargo de policial federal ou estadual com a de cargo público de professor ou de cargo público de profissional de saúde. Segundo a proposta, a acumulação desses cargos também será permitida aos guardas municipais. Hoje, a Constituição permite apenas a acumulação de dois cargos públicos de professor, de um cargo de professor com outro técnico ou científico, ou de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde. O objetivo da proposta é garantir o aumento da renda mensal dos policiais caso seja aprovada. A proposta será analisada por uma comissão especial e depois encaminhada ao plenário para a votação em dois turnos. A cidade de Belém está na segunda colocação como capital com menor número de ruas sinalizadas. Ela perde apenas para Maceió. Os dados são do Censo de 2010, realizado pelo IBGE. Belém é a segunda colocada entre as capitais do país que tem a pior identificação nas vias públicas. Essa é uma característica identificada nos dados do Censo de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Foram verificadas diversas características, o que nós chamamos de características urbanísticas do entorno dos domicílios. Então, a identificação do logradouro é uma dessas características, dessas dez características que foram levantadas pelo IBGE. A média nacional é de 60% de vias sinalizadas em todas as capitais brasileiras. Manaus possui apenas 42% de vias sinalizadas, ficando abaixo da média nacional. E a situação de Belém é ainda pior, com apenas 35% de sinalização. Sendo que, se levarmos em consideração a região metropolitana de Belém, esse número cai para apenas 30%. Belém realmente está muito mal colocada dentro das capitais brasileiras. No caso de sinalização, da identificação do logradouro, ela é a penúltima colocada, considerando o município das capitais. Se você considerar a região metropolitana, a situação é pior ainda. Então, nós temos em Belém, no município de Belém, apenas 35% dos logradouros públicos identificados. Isto no ano 2010. No quesito de municípios com mais de 1 milhão de habitantes, Belém está na pior colocação. Os dados do IBGE devem ajudar a melhorar a falta de identificação nas vias de Belém. Efetivamente, informa a sociedade brasileira, aos governos de uma maneira geral, sobre aspectos fundamentais da qualidade de vida do povo brasileiro. Então, essa é a missão do IBGE. Exatamente, produzir dados para que, então, sejam feitas ações. Tanto no nível público, quanto no nível privado, para melhorar cada vez mais a situação do povo brasileiro. E você acompanha ainda nesta edição, conheça as regras para a campanha eleitoral e como informar sobre irregularidades. A Dica de Economia com Pedro Loureiro. Estudantes de Rondônia desenvolvem o amor pela música. E Parque do Tinga é ponto de atração para os ciclistas. Começou em todos os municípios do país a propaganda eleitoral de rua e na internet para as eleições de 2012. Mas não é tudo o que os candidatos podem fazer. Saiba quais as regras para a campanha e também como informar sobre as irregularidades. O Ministério Público Federal já anunciou as regras para as campanhas eleitorais municipais deste ano. No Pará, centenas de candidatos irão concorrer a vagas para as câmaras de vereadores e prefeituras dos mais de 140 municípios paraenses. Para evitar os crimes eleitorais, o MPF já deu início aos trabalhos de fiscalização. Na verdade, ela já vem sendo efetuada até antes em relação àquilo que era a propaganda antecipada. Nós temos propostas ações junto à justiça eleitoral para aplicar multa a quem fez propaganda antes do período permitido. E agora nós temos o período da propaganda permitida. A propaganda na rua, a propaganda através da distribuição de folders, panfletos, através de comícios. Mas há também algumas práticas que são proibidas, como a distribuição de brindes, de benesses à sociedade, a realização de showmícios. O candidato a vereador e a prefeito terá limites com relação à propaganda eleitoral de rua e na internet. O candidato que não seguir as determinações do Ministério Público Federal sofrerá as punições cabíveis. Em relação à propaganda, por exemplo, a propaganda feita em outdoor, ou então em pintura de muros, num tamanho superior ao permitido. Via de regra, ele estudia em propaganda, ela dá lugar à aplicação de multa. Mas existem algumas situações que são até mais graves, como a distribuição de benefícios à população em troca de voto. Isso aí pode ensejar até mesmo a cassação do registro do candidato. Os comícios acontecem até o dia 4 de outubro do primeiro turno e de 8 a 25 de outubro no segundo turno, nos horários das 8 da noite à meia-noite. Não pode ser realizado shows ou eventos semelhantes com artistas tendo como finalidade a animação. Caminhadas, carreata, passeata podem ser feitas até o dia 6 de outubro no primeiro turno e de 8 a 27 de outubro no segundo turno até as 10 da noite. outdoor, jornais e revistas, rádio, televisão e internet, meios de comunicação e publicidade que estarão sob os olhos do Ministério Público e Tribunal Regional Eleitoral. A procuradoria e as promotorias podem receber de todas as maneiras. Por meio da internet, nós temos uma plataforma no site do Ministério Público Federal para receber as denúncias que vão diretamente para os promotores, através de comparecimento. E o Disque Denúncia, que é o 0800, é uma realidade que nós temos em todas as eleições e que nesse ano nós estamos já viabilizando o termo de cooperação entre o Ministério Público, a CNBB e o TRE para nos próximos dias já colocar à disposição da sociedade. A taxa de homicídios entre crianças e adolescentes com idades entre 1 e 19 anos cresceu 375,9% nas últimas três décadas, segundo o mapa da violência 2012, crianças e adolescentes divulgado pelo Centro Brasileiro de Estudos Latino-Americanos. O levantamento compara os números de 1980 com os de 2010 e aponta que atualmente os assassinatos possuem o maior peso dentre os fatores externos que provocam mortes de jovens no país. Em 2010, os assassinatos, acidentes e suicídios representavam 26,5% das mortes nessa faixa etária e em 1980 eram apenas 6,7% do total de mortes. Os estados de Alagoas e Espírito Santo lideram a taxa de assassinatos e São Paulo e Piauí são os que melhor protegem suas crianças e adolescentes. Mas em comparação com o ano de 2000, os estados da Bahia e Pará foram os que apresentaram o maior crescimento da taxa de assassinatos. Para concluir o nosso balanço patrimonial, vamos entender o que é patrimônio líquido, que pode ser considerado o que a pessoa ou família realmente possui. Ele dará o primeiro sinal se as coisas vão bem ou não. O patrimônio líquido é a diferença entre o que se possui e as dívidas contraídas, ou seja, é o patrimônio real. O cálculo é bastante simplificado. Pega-se o resultado da soma dos ativos e abatemos dele a soma do passivo. O resultado pode ser positivo ou negativo. No caso de ser positivo, quanto maior o valor, melhor será a situação. Se estiver no vermelho, sempre será ruim. Sim, mas a regra é a mesma. Quanto pior for o resultado, mais difícil será reverter a situação. Porém, não há problema sem solução. Com orientação e determinação, sempre se acha uma forma de transformar o devedor em investidor. Em www.pedrorloureiro.com, você poderá ver um modelo de completo balanço patrimonial para comparar com o seu. Quem perdeu os comentários anteriores, encontrará o passo a passo sem segredos. Na semana que vem, vamos ver uma ferramenta complementar chamada de demonstrativo de resultados. Simples e bem fácil de usar. Até a semana que vem. Desde 2003, uma associação não governamental em Rondônia está despertando nos estudantes da rede pública de ensino o amor pela música. A ação cultural transmite conhecimento prático e teórico aos jovens. A Associação de Amigos da Orquestra é uma entidade não governamental e está em atividade desde 2003. O objetivo é colaborar com a formação cultural, transmitindo conhecimento prático e teórico da música para jovens estudantes da rede pública. Este ano, a associação ganhou o prêmio Funarte de Concertos Didáticos. Foi uma surpresa por concorrer com tantos projetos sociais em todo o Brasil e a gente ser contemplado no estado de Rondônia. Não esperávamos, mas é uma alegria muito grande. Os vencedores receberam apoio financeiro para a realização das turnês em sua região. O músico que faz parte do quarteto, Paulo Sérgio, nos revela sua emoção em fazer parte deste trabalho. Para a gente é uma felicidade muito grande, porque é uma forma de a gente representar não só o nosso município, mas também o nosso estado a nível nacional. Wendel explica qual o repertório que está sendo apresentado nestes concertos e conta também a respeito de um tom amazônico que foi implantado para dar uma maior característica de nossa região. Ele é composto por música brasileira e também por músicas eruditas, do período clássico, do período barroco, e assim levando uma música que não se vê no dia a dia, na televisão, no rádio, enfim. E assim levando a todos os alunos da rede pública do município. Uma atividade física sobre duas rodas que se tornou muito mais que um esporte. Ela é uma prática de lazer que pode ser feita em família, com amigos e melhor ainda, desfrutando a paisagem. São essas alegrias que os ciclistas encontram no Parque do Tinga todos os finais de semana. O cenário é exuberante. Um pedaço da natureza dentro da capital paraense. O Parque do Tinga é um espaço agradável onde as pessoas ficam em contato direto com a natureza e podem realizar atividades em família durante, por exemplo, esse período de férias sem precisar viajar. São caminhadas, corridas e o ciclismo. Uma atividade divertida que o Grupo É Arte já realiza há oito anos. A Arte surgiu em 2003 para 2004 uma equipe para competir. Só que para competir você tem que treinar. E aí as pessoas começaram a treinar e começaram a convidar as outras pessoas para fazer parte desse treinamento. Que eram feitos em trilhas. E desse convite que vai para um, o convite vai para outro. Hoje em dia é Arte que tem aproximadamente duas mil pessoas. A bike, ela leva você a caminhos bem mais longe, por caminhos que dificilmente o carro também passa. Então a bike, ela facilita isso. A atividade é feita em grupo e todo mundo pode participar. Quem quiser participar pode levar uma bicicleta, um capacete, uma luva e participar. É tranquilo, é para qualquer pessoa. Milton descobriu no ciclismo uma maneira de amenizar a dor da perda. Desestressa, ajuda em muita coisa. Saúde, principalmente. Eu dificilmente adoeço. Aí começou, assim, intensifiquei depois que minha esposa faleceu. Aí, para esquecer um pouquinho. Ajudou a superar. É, ajudou. Aqui, os invasores são as pessoas. Por isso, todo cuidado com a natureza é pouco. Ainda no início do caminho, uma parada. Já cansados? Não. A pausa era apenas para tirar uma aranha da pista. A pequena podia ser esmagada por um carro, uma bicicleta ou mesmo um pé descuidado. Pronto. Aranha salvo. Podemos continuar. E o passeio segue com conversas, piadas, brincadeiras. Aos poucos, um ou outro ciclista aparece para se juntar ao grupo e depois dispersa novamente. O passeio divertido tem apenas algumas regras. Temos muita área destruída. A gente também mostra que é para todo mundo ter consciência disso. Então, se nós não fizermos a nossa parte, um dia tudo isso acaba. Para eles, o ciclismo é muito mais do que uma prática de esportes. É uma opção de lazer. Eles pedalam quilômetros e vêm conversando, dialogando, contando piadas e sempre fazendo muitos amigos. O passeio neste paraíso não tem preço. Você pode assistir as matérias exibidas no Jornal de Hoje no portal da Fundação Nazaré de Comunicação. basta acessar www.fundacionazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho